Estamos iniciando a videoaula 161, exercício 143, bloco com nariz Solid Edge 2023. Aqui está o nosso bloco e suas medidas em 2D. Selecione o File, Arquivo, New Part, Novo Modelo. Continue if order, desabilite os eixos, habilite os planos. New Sketch ou Novo Esboço. Selecione este plano, YZ. Ativou Line. Vamos fazer assim, uma linha. Vamos pegar o alinhamento. Esta medida 55, 30, 60 e 40. Um círculo no Midpoint. Um diâmetro de 30. Podemos deixar assim, se quiserem. E vou fazer uma linha. Assim. Alinhamento vertical horizontal deste... Alinhamento deste vértice com este. Alinhamento deste vértice com este. Vamos agora em Extend. E esta medida 25. Encerrar. Extrusão. Selecione este perfil e também este. Aceitar. Simétrico. Está na opção Finish Extend. Aqui aparece a medida. Digite 50 e dê um Enter. Ok. Edit Definition. Edit Definition. Você vê a medida aqui. Pode editar aqui, se quiserem. Finish. Desabilite o esboço. New Sketch nesta face. Um retângulo por um ponto central. Rectangle by Center. 30. Smart Dimension. Desta aresta até esta. 25. Finish. Extrusão. Selecione só aqui. Aceitar. É só puxar aqui. Até ficar passante. Finish. Vamos em Round. Primeiro, na árvore, desabilite o esboço. Vamos em Round. Arredondamento. Já tem 5 aqui. Na caixa. É só girar. Aceitar. Preview. Finish. Em Round. Vamos em Shumper. Já está 2 por 45 graus. Options. Aqui está na opção. Dois lados iguais. Vou selecionar por aresta. E Finish. Novamente em Round. Vou colocar 15 milímetros. Selecionar as arestas. Aceitar. Preview. Finish. Agora vou colocar 2 novamente. Vamos fazer aqui. Vamos agora em Rule. Selecione Rule. Options. Milímetros. Aqui vou colocar 15. e vou colocar a opção de chanfro na entrada e na saída. Chanfro A e chanfro B. Vamos colocar 1 por 45 graus. Muito bacana esta opção. Muito bacana esta opção. Selecione aresta. Aparece o centro. Selecione. Finish. E dê um Finish. Um furo. Um chanfro na entrada e na saída. Dos dois lados. Vamos novamente em Sketch. Selecione esta face. Novamente. Retângulo por um ponto central. Ele já fica alinhado. Trinta. Smart Dimension. Desta aresta até aqui. Vinte e cinco. Finish. Finish. Extrusão. Selecione só aqui. Aceitar. Finish. Extend. One side. Para um lado só. E digite 40. Finish. Vamos em Round novamente. Vou colocar 15. Por aresta. É só selecionar as duas arestas. Novamente. Rule. Options. Milímetros. Quinze novamente. E novamente. O chanfro. Na entrada e na saída. De um por quarenta e cinco graus. Está ativado aqui. Furo simples. Ok. Selecione esta face. É só encostar aqui na aresta. Aparece o centro. Selecione. Se quiser. Dê um ESC. Finish. E selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Round novamente. Round novamente. Já está cinco por aresta. Selecione aqui. É só girar. Ok. Preview. Finish. Vamos aqui em View. Color Manager. E aplique. Uma cor para o seu modelo ou material. Trocar esse ano. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software Solid Edge. Mais um modelo para treinarmos. Principalmente para as pessoas iniciantes. É um modelo bem simples. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge.